Olá, muito boa noite, eu sou o jornalista Cláudio Andrade, apresentador convidado do programa desta sexta-feira. Um bairro boêmio, vibrante e com certeza cheio de histórias para contar. O Arraial da Baronesa, como era conhecido no século XIX, entra no século XXI como um local de encontro de artistas, jovens estudantes, pessoas que gostam de curtir a noite. Mas a Cidade Baixa também é residencial e acertar os gostos e necessidades de todos nem sempre é fácil. Recentemente o Ministério Público pediu à Prefeitura um plano para debater um novo decreto que crie regras para o funcionamento de bares e restaurantes. Assunto para os nossos convidados de hoje, a presidente da Associação dos Amigos do Bairro Cidade Baixa, Roberta Rosito, e o vice-presidente também da Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa, Eger Viana Gonçalves. Este programa está sendo transmitido através do site da TVE e você também pode participar, deve participar, é claro, através do nosso WhatsApp. É o 984-5163-52. Muito boa noite aos senhores e as senhoras. Um tema bastante atual, polêmico, né? Eu sou suspeito, gosto muito da Cidade Baixa e a gente conversava aqui, conversava com meus convidados fora do ar aqui sobre os públicos da Cidade Baixa. A gente tem aqui o pessoal do comércio da Cidade Baixa, ali dos bares e restaurantes e a gente tem aqui o pessoal que mora na Cidade Baixa. E a gente tem também dentro do público que mora na Cidade Baixa, o público que mora e que frequenta a Cidade Baixa e o público que mora lá e que não gosta tanto assim de frequentar a própria Cidade Baixa. E ainda tem um outro público que eu me incluo, que é o pessoal que não mora lá e vai para lá curtir a Cidade Baixa. Bem como também tem o pessoal do comércio que trabalha durante o horário comercial, né? Que não tem o seu comércio no horário da noite onde a Cidade Baixa fica enfervescente. E eu começo, então, colocando mais uma pimenta nessa receita aí. A gente tem a questão também da violência, né? Dos assaltantes, dos bandidos que também viram na Cidade Baixa um, digamos assim, um mercado, né? É comum a gente ver, a gente ouvir relatos de pessoas que foram assaltadas na Cidade Baixa, principalmente nesse horário da noite. Quando não são assaltadas indo buscar seu veículo ou saindo dos seus veículos, são assaltadas, os veículos são assaltados quando ficam estacionados ali, enquanto as pessoas vão curtir a noite, vão curtir ali os barzinhos da Cidade Baixa. E tem também a confusão toda causada, né? Não é, com certeza, não é a maioria, mas tem grupos ali que realmente causam baderna. E, inclusive, esses comerciantes que não trabalham à noite, que não abrem à noite, têm também seus comércios prejudicados pela pichação, pela depredação. E os próprios moradores também, as suas casas. Eu já fiz matéria lá, a Roberta sabe, já tive a oportunidade de fazer matérias lá. E eu queria começar com essa situação. Vamos começar falando sempre a primeira das damas, mas eu queria começar com um dado da questão da violência que eu achei interessante ali. Que, segundo a Brigada Militar, diz que diminuiu a violência. Vamos começar pela violência na Cidade Baixa. Boa noite a todos, boa noite, Cláudio, boa noite, Roberta, os telespectadores do programa TVA. Segundo o relato do nosso comandante Amorim, do 9º Batalhão, que os índices de violência e criminalidade de Cidade Baixa reduziram, devido à ação da Brigada Militar. Mas, como eu não sou especialista, estamos comprando a notícia e isso é importante. Isso é importante para o estabelecimento, isso é importante para os frequentadores, importante para os moradores. Esses índices estarem sendo reduzidos. Sabemos, claro, que toda ocorrência deve ser registrada no mínimo 190 ou no ADP de polícia. Para ter um controle, uma resposta. Para ter um controle. Exatamente. Mas, Cláudio, a Cidade Baixa evoluiu muito. Dos 20, 25 anos para cá, nós podemos considerar a Cidade Baixa até uma rede hoteleira. Como avançou, como melhorou a oferta dos serviços e a melhora. Eu, quando cheguei em Porto Alegre, morei por muito tempo na Cidade Baixa e vi esta evolução. Fui cliente de muitos bares, quando cheguei em 94 em Porto Alegre, 93, e hoje sou um proprietário de um estabelecimento. E isso evoluiu muito. Hoje o que se oferta, o tipo de serviço e a qualidade, hoje é bem diferente. E hoje é um acréscimo. Então, a gente entende que temos que ter um bom convívio entre todos. O convívio é salutar. E temos que achar o ponto de equilíbrio com isso. Isso que é o mais importante para nós dirimirmos as nossas dificuldades aí. E eu acho que aí nós vamos ter, sim, sempre um bom bairro. A gente tem que preservar a Cidade Baixa. Nós temos que cuidar dela. É um ponto turístico brasileiro a Cidade Baixa, eu diria assim. Mas aí, será que os moradores da Cidade Baixa gostam que o seu bairro ali, e que o seu local de moradia seja esse ponto turístico brasileiro, essa efervescência cultural? Os moradores gostam. A gente gosta, a gente vive o bairro, a gente participa do bairro. A gente faz tudo a pé no bairro. Quem mora na Cidade Baixa não precisa de carro para fazer nada. O que a gente não gosta é o que sobra e o que fica dos atos de vandalismo. A gente é considerado o bairro mais sujo da cidade. O bairro mais pichado da cidade. E, atualmente, o bairro com maior número de moradores de rua da cidade. E tudo isso prejudica. Prejudica, inclusive, o comércio e essa efervescência toda do bairro. Então, o que a gente não gosta é de ser o lixo da cidade. Pois é, e é uma contradição, né? Porque aí a gente vai tocar num outro ponto aí, porque realmente a sujeira da Cidade Baixa não corresponde com um local que recebe pessoas, recebe artistas, recebe visitantes, recebe pessoas que vêm do interior do estado e, com certeza, prejudica o comércio também. Mas aí eu pergunto, e a culpa é de quem? A culpa é de quem fica na rua. A culpa é de quem fica na rua. A culpa é de quem faz festa na rua. Do porto-alegrense que faz festa na rua. A culpa é de quem... Acha que o bairro vai lá, usa o sujo bastante, me divirto, faço xixi na rua, com perdão. Não, exatamente. Não acredito, tem que eles se comportem assim no quintal da casa deles. É, isso é estranho, é verdade. A gente tem que botar, porque é gente de Porto Alegre mesmo. A gente de Porto Alegre, eu já estive lá fazendo matéria, não é só gurizada, tem gente mais velha também, não é só homem, tem mulheres. Cláudio, a Roberta tocou num ponto importante. É muito mais amplo, né? A questão é muito mais ampla. Claro que o problema hoje está detectado, que é muito mais na rua do que propriamente dos estabelecimentos. Que no primeiro indicativo do Ministério Público, quando ele fez essa indicação ao Poder Executivo, nos deixou bastante constrangidos, porque ele pede que o Executivo feche os bares à meia-noite. E somos sabedores que nós não somos o culpado disso. Os estabelecimentos que trabalham da sua porta para dentro, querem que os frequentadores venham para dentro e não fiquem. No passeio público, né? Na verdade, o que acontece é que a gente tem dois tipos de comerciantes noturnos na Cidade Baixa. Os comerciantes legais e os que não respeitam nada. Ah, os legais é do ponto de vista que é bacana. É bacana. Os bacanas. Não, não, não. Legalizado. Sobre legalização é pior ainda. Legal, bacana. Porque assim... Legalizado. Não, é uma distribuição de alvarás provisórios e que se tornaram permanentes para o resto da vida. Nunca mais voltaram para fiscalizar. Que gentil brasileiro. Mas assim, quando eu falo que são bacanas, são os que têm isolamento acústico, os que se preocupam, os que não vendem bebida para a rua, como foi acordado há muitos anos atrás, em 2012, na prefeitura, quando se mudou o horário e se fixou o horário de estabelecimento junto com os moradores. Ou seja, na rua, o que a gente diz é na calçada, né? Não, não deixa claro. Não, na calçada e no meio da rua. É, porque tem bares ali que tem... Fica na rua, as mesinhas, mas fica dentro da propriedade, dentro do bar. Sim, fica dentro do bar. Fica dentro do bar. Não, o problema é a calçada e a rua, né? É o espaço público. Espaço público. Espaço público. É o avanço. Isso, é o avanço. E aí, saindo da calçada, entrando na rua. E aí, vende ali. Não, as pessoas acham... O garçom vai ali e vende ali. Não, as pessoas acham que tem o direito de usar o espaço público, né? Inclusive, a gente tem vários políticos dentro da Câmara de Vereadores que acham que a ocupação de espaço público é campanha, bandeira de... Bandeira de campanha. De campanha. Mas não é assim. Quem mora no bairro também tem direito ao espaço público. E também tem direito ao sossego que esse espaço público tem. E a ordem. Existe lei de silêncio, existe ordem. E a gente tem um número de ambulantes descredenciados, porque tem dois tipos de ambulantes. Os credenciados e os não credenciados. Não credenciados, vendendo bebida alcoólica, que é proibido, a noite inteira. E isso mantém as pessoas na rua. Vamos deixar claro. Fica daí o sujeito ali com a sua vãzinha ali, com a sua coisinha, com a sua tal... Isopor mesmo. Ah, o seu isopor ali. O seu isopor sentado na verada da calçada ali. Olha ali a latinha. Vale o registro. Menor. Vale o registro dos moradores, né? Tem pessoas que vêm para a cidade de baixo se divertir e já trazem de casa nos seus veículos ou vêm com o seu isopor, mochila, com bebida. Já vêm de casa. E a linha se estabelece, porque como é uma rua de entretenimento, especificamente a João Alfredo, que hoje é o foco, né? A João Alfredo... Em 2012 foi perto da Casa Roberta, na José do Patrocínio. Então, é porque isso é muito mutável, é muito flexível, né? Existe um movimento no bairro. É, mas vamos deixar claro que assim, né? A João Alfredo é o pico, né? Mas a gente tem, assim, grandes problemas na República, a gente tem grandes problemas na Lima e Silva e ainda existe alguma coisa na José do Patrocínio. Então, assim, o bairro não se resume a João Alfredo. O pico do problema hoje está na João Alfredo. Mas, assim, a gente tem em todo o bairro problemas. A gente tem o problema do som automotivo, a gente tem o problema das bebidas, que são bebidas. Então, assim, o que a gente vem tentando desde 2013 e não consegue, e isso a gente gostou, assim, de uma visão muito carinhosa do Ministério Público, é a proibição de venda de bebida alcoólica na rua. No momento em que isso é feito, tu tira as pessoas, o consumo de bebida alcoólica na rua, tu tira as pessoas. Porque elas vão para os bares e elas vão ficar dentro dos estabelecimentos para os quais elas estão indo. Não vai fazer diferença se o cara fecha à meia-noite ou às duas da manhã. Porque se ele não estiver vendendo bebida na rua e se a pessoa for proibida de consumir essa bebida alcoólica na rua, tu termina. Termina com essa algazarra. Tu termina com esse som automotivo fazendo festa até às seis horas da manhã. E parece ser uma... Cláudio, Cláudio... É uma das soluções. É um indicativo. É um indicativo. É um indicativo para se discutir. A Associação dos Comercentes e a sua maioria que nós representamos, o nosso trabalho é da porta para dentro. Então, eu comentando com nossos pares e com os moradores, isso não pode partir da associação como se fosse legislar em causa própria. A gente toma muito cuidado em relação a isso. A proibição do consumo de bebida no espaço público. Vou te dar um exemplo. O Passo Fundo adotou isso em julho. Exatamente dia 11 de julho se aderiu a essa proibição. Onde talvez o Passo Fundo... Na cidade inteira? Me parece que sim, para a cidade inteira. Me corrija alguém que esteja assistindo de Passo Fundo aí para nos ajudar. Que talvez o problema lá fosse tão igual ou pior que Porto Alegre, o que acontece na Cidade de Marcha. Sim. Então, é um bom indicativo. Claro. Para se discutir se realmente é o momento para se proibir. Que isso talvez, para alguns, pode ser muito radical. Mas, enfim. Mas hoje há indicativos na discussão de que até a meia-noite o estabelecimento, depois da meia-noite, ele não possa mais vender bebida, qualquer tipo de bebida, seja alcoólica ou não alcoólica, para fora. Então, ou seja, nós temos que pegar os nossos clientes, os frequentadores da rua e puxar para dentro. Então, aquele estabelecimento é responsável para que eles venham para dentro do seu estabelecimento para que a gente mantenha o sossego. Porque isso é unânime. É consenso entre todos que ali estão na Cidade de Marcha. Sim. A questão do barulho. É inadmissível. As pessoas precisam descansar. Tu gritar às três horas da manhã, quatro horas da manhã ou botar um som alto do teu veículo, isso não é inadmissível. Isso nem nós, como comerciantes, e muitos lá têm o comércio e habitam lá, moram lá, não concordam. Nós temos que ter um bom senso, um respeito, uma conduta. Então, isso, por isso que eu digo, é amplo, passa por comportamento, por educação. Passa por fiscalização. Pois é, eu ia dizer também, não adianta a gente só... Não existe fiscalização. É, até dizer que não pode vender bebida e ninguém lá fiscalizar que a bebida vai ser vendida igual. Assim, podem fazer quantos decretos quiserem. Enquanto não tiver fiscalização acompanhada do pessoal da segurança e a Brigada Militar é fundamental nesse processo, não tem chance de dar certo nada. Nenhuma proposta vai dar certo no momento em que a fiscalização e o pessoal da segurança não trabalhar no bar. Então, tá bom. A gente continua, a gente vai falar sobre a fiscalização. Vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos com o Debate TVE. Não sai daí. Olá, eu sou o jornalista Cláudio Andrade, convidado então do Debate TVE desta sexta-feira e hoje estamos discutindo o funcionamento dos bares e restaurantes da Cidade Baixa e a tranquilidade dos seus moradores. São os nossos convidados, a presidente da Associação dos Amigos do Bairro Cidade Baixa, Roberta Rosito, e também o vice-presidente da Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa, Eger Viana Gonçalves. E este programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE e você também pode participar, deve participar através do nosso WhatsApp 984-516352. No bloco anterior a gente estava conversando sobre a questão da proibição, quem sabe, das bebidas na rua, né? E aí tem a questão da fiscalização também. Eu vou pegar aqui, vou começar esse bloco, já comentando duas perguntas aqui dos nossos telespectadores. A Cíntia, professora do Centro Histórico, ela diz o seguinte, o maior problema não é somente a falta de segurança, mas a falta de educação e com muita sujeira também. No bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, a sujeira não é tão grande e ela pergunta por que que a opinião, na nossa opinião, por que que aqui a sujeira é tão grande. Com certeza eu já respondo porque os moradores, os moradores, desculpe, os porto-alegrenses, os moradores da nossa cidade, realmente sujam demais a cidade. É impressionante a falta de educação, não só do porto-alegrense, mas do brasileiro em geral. Mas como eu moro aqui, eu vejo isso muito todo dia e é demais. Aí não tem governo e regra e Ministério Público que resolva a má educação desse pessoal todo. Bom, Luciano Feltrin Ferreira, de 47 anos, músico, moro na Zenha. Ele diz o seguinte, meu nome é Luciano Feltrin Ferreira, moro na Zenha, tenho 47 anos e a alternativa para aquele bairro pode ser banheiros químicos e o controle de ruído dos carros. Já tem o controle de ruído dos carros, não tem? Não, não tem fiscalização. Não tem? Ah, não, porque eu vejo nem no litoral norte, em Bé, não pode botar, por exemplo, som alto. E aí aparece um ataque. Em Torres também não. E funciona. Tem um ataque entre o Ministério Público, as Prefeituras, Capona Canoa. O Comitante Amorim falou que em Capona Canoa criaram... Tem um ataque. Um ataque entre poder público, Ministério Público, Brigada Militar, que dava o poder a Brigada Militar sacar o... E em Torres também. Em Torres também. Talvez fosse uma... Tirar o som dos caras. Talvez. Vamos botar os caras. Tamar é PTC. Também? Em 2012, vamos recordar, né? Em Bé funcionou, em Bé não tem mais isso. Roberto, vamos recordar em 2012 que foi um conflito, né? Acabou. A fiscalização ostensiva. Fizemos um... Uma ação conjunta. É, porque eu fui lá fazer a matéria. Brigada Militar. Estive lá, estava todo mundo lá. O nosso comerciante também, me lembro quando... Mas nós temos um problema sério, por exemplo. A Secretaria de Desenvolvimento, que é a secretaria que abrangeu a antiga SMIC, ela tem um horário de funcionamento comercial. E os seus fiscais, mesmo quando fazem as operações noturnas e tudo, eles têm um problema de cargo horário, porque não podem trabalhar durante o dia para fazer a fiscalização da noite. Eles precisam de hora extra, o que não é mais liberado. Então, não existe fiscalização. Então, não existe fiscalização à noite. Não existe fiscalização à noite. Sensacional, hein? Assim, ó. A Brigada Militar, que em 2012 foi muito parceira e fez a operação Cidade Baixa e que funcionava muito com a ajuda do nono BPM. Com a coordenação da segunda companhia, onde o capitão Maciel fez o WhatsApp de segurança para os moradores que funcionam até hoje, fez para os comerciantes. Assim, ó. Além de aproximar... Além de aproximar os moradores da Brigada Militar, a gente conhecia e tinha brigadiano dentro do bairro, mas veio o governo de Estado, por questões políticas, mudou toda a coordenação e acabou com um trabalho que agora o Amorim está tentando reerguer. É, reerguer. E assim, ó, para reerguer ele precisa efetivo e precisa que as pessoas tenham vontade de trabalhar e fazer hora extra. Só que, num bairro que funciona a partir das 11 horas da noite, meia-noite, não adianta ter fiscalização em horário comercial. Tu precisa que as pessoas trabalhem no horário em que o bairro funciona. Pois é, né? Que interessante isso. Olha só, Cláudio. Aí, realmente, é que nem delegacia de polícia, que eu já notei, que tem delegacia, só trabalha em horário comercial. É complicado isso. Olha só, Cláudio. Cláudio, ontem nós reunidos com a ala de moradores na nossa associação, que é dentro da cidade de baixo, dentro da rua João Fredo, eles nos relataram que o problema acontece, invariavelmente, das duas horas da manhã para frente. A ação do Poder Público, Brigada Militar, EPTC, Guarda Municipal, ISMIC, ISMAM, estavam vindo com a fiscalização das 11h até 1h30, 2h. Pedem os moradores para que a fiscalização mude o horário. Isso vai ser, inclusive, pauta da reunião do dia 26 que nós temos na Câmara Municipal. Porque funcionou, então, o sistema. Funcionou, funcionou. Funcionou. Então, evidentemente, nós temos que unir... Na verdade, a gente tem que unir forças, que o Poder Público tem que estar presente, para que as pessoas sintam que o bairro tem uma organização. Que não é chegar lá no bairro e fazer de qualquer jeito. A gente também aqui não é contra as pessoas circularem na rua, porque você tem inconstitucional, né? Não, não. Vamos deixar bem claro isso. Não é isso. Não é isso. Assim, tem algumas coisas que tem que ficar claro. Assim, morador não é contra bar e restaurante. Morador não quer o fechamento dos bares e dos restaurantes. O morador não quer que o bairro seja uma capela. Eu sei disso, eu sei disso. O que a gente quer é que tenha regras. E se já funcionou uma vez, é sinal que se tu tiver a fiscalização, se tu tiver uma integração entre secretarias, poderes e boa vontade dos administradores, tanto municipal quanto estadual, porque a Brigada Militar é gerada pelo Estado, tu consegue que o bairro funcione. É isso que é interessante. Já aconteceu, inclusive. Já aconteceu. A gente já provou que é possível. Já aconteceu. A gente já se uniu com os comerciantes numa época e que agora os comerciantes recebem. Quando a gente começou, era uma mesa e tinha que ser muito distante, porque a gente não falava um com o outro. Hoje a gente frequenta os mesmos ambientes. Não, mas eu já tive gente que diz, até para os comerciantes, que diz assim, eu não vou na Cidade Baixa porque é muito violento. Eu não vou na Cidade Baixa porque tem assalto. Eu não vou na Cidade Baixa porque roubo o estepe do meu carro, porque roubo o pneu do meu carro, porque roubo um som do meu carro. Eu deixaria de ir no meu bairro porque ele é sujo, ele é feio. E outra coisa também, só antes da gente continuar, isso acontece, os problemas aí para os moradores também, os comerciantes também. Os problemas que a gente está falando aqui são problemas relacionados à noite, então a gente está falando de horários agora. Durante o dia é tranquilo o bairro Cidade Baixa? Olha, eu... Se é que tem algum bairro tranquilo em Porto Alegre. Se é que tem algum bairro seguro em Porto Alegre. Tranquilo não é, né? Mas eu estou dizendo tranquilo não é, mas o foco dos problemas é noite. Então, ultimamente, a sensação está melhor. Eu acho que as pessoas estão com menos medo. Num Porto Alegre, talvez a sensação esteja melhor. Porque na grande verdade a Brigada Militar faz o que pode, na verdade, dentro desse quadro... Dramático. Dramático. Dramático com salários parcelados. Parcelados e tal, é verdade. Mas ajuda, né? A presença da polícia ajuda. Ajuda. É que quem não conhece, realmente tem alguns aglomeramentos ali na Cidade Baixa de determinados momentos em alguns locais ali e tal. Não vou citar, até em função de bares, de casas noturnas e tudo mais, mas que fica assustador mesmo. Realmente, para passar de carro ali e chega um determinado momento que o pessoal já começa a ficar meio alterado. É verdade. E aí, fora isso, tem os grupos, realmente. Aí são marginais mesmo, é bandido, que daí fica ao redor ali esperando o sujeito buscar seu carro e tal. Como todo o ambiente, é um ambiente propício, por exemplo, nós estamos com um problema de drogas muito sério dentro do bairro. Ah, é verdade, que é um problema mundial a questão do drogas. E assim, as drogas dentro do bairro estão gravíssimas. A moradora de rua, por que tem tanto morador de rua lá, dormindo, morador e tal? Porque assim, porque eles têm o direito de se recusar. Não, 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 até porque tem albergues. Tem albergues muito perto. Perto, que estão localizados no... Mas a gente chama e quando chegava o pessoal para recolher, eles têm o direito de se negar e tu não pode fazer nada. Claro. Eles têm o direito, inclusive, de negar tratamento médico. E a gente tem que respeitar, se um brigadiano obrigar algum deles a fazer alguma coisa, ele é suspenso. Não, não pode, não pode. Não pode. A pessoa tem o direito de ficar doente, ficar morando na rua. Mas o que mais nos preocupa realmente como moradores são os bares ou os grandes distribuidores de bebidas que viraram as portas de garagem depois das duas horas da manhã. Qualquer um tem o direito de vender bebida alcoólica, não precisa alvarar, não precisa nada. E com certeza ali tem droga também. Porque a gente está com um número de drogados muito grande no bairro, a gente tem um problema de drogas sério, um problema de bebida sem regulamentação e vendedores ambulantes que aproveitam, porque o ambulante credenciado é proibido de vender bebida alcoólica. Então, são não credenciados, porque estão bebendo bebida alcoólica lá no bairro. Então, assim, sem fiscalização e sem segurança, nada vai dar certo. O Ministério Público pode mandar fechar às oito horas da noite, porque não vai dar certo. Pois é, porque inclusive tem outros bairros que a gente vê que tem uma fiscalização forte, outras regiões que não acontecem. que o poder aquisitivo deles seja maior do que o nosso. Pois é, mas não devia ser assim, não é? Não devia ser assim. A cidade é igual para todo mundo, não é? Os impostos são, né? São, né? Pois é. Será que você não, também não... Enfim, é... Pessoal que está em casa, a gente sabe o que a gente está falando. Gente, na verdade, a cidade de baixo é gostosa. Vamos também olhar... É muito bom, é muito bom. É um lugar receptivo. A cidade de baixo, ela está sendo o que o centro deveria ser, como é nas capitais aqui perto, aqui, a gente tem a Argentina, a gente tem ali o Uruguai, a gente tem Buenos Aires, Montevidéu, que a gente vai no centro de noite e a gente vê, a gente pode andar... O centro virou a cidade de baixo. É, agora o centro virou a cidade de baixo, né? Já que a gente não conseguiu, infelizmente, que é uma pena também perdermos o centro para não sei quem, mas aí a cidade de baixo está assim. A gente tem debatido com o poder público que a cidade de baixo... Nós criamos um... Para fazer o registro, nós criamos um polo gastronômico. O primeiro polo gastronômico foi criado dentro da cidade de baixo por nossa associação pelos comerciantes. Existe, assinado pelo decreto do ex-prefeito José Fortunati. Mas, independente dos governos que venham se estabelecer, nós podemos ter uma legislação específica para o bairro. Porque a cidade de baixo é conhecida mundialmente. Olha o que foi a Copa do Mundo maravilhoso. É verdade. A recepção... Mas eu concordo que a cada troca, troca legislação. Cada troca alguém que é um decreto novo. Cada troca alguém que pega o bairro para virar vitrine e tentar vender alguma coisa. Mas é exatamente isso que a gente tem proposto. E que as coisas, independente do governo, que estejam a legislação, que é um lugar de entretenimento, é cultural. Que não foi nós que inventamos, né, Roberto? Tu falou no início da tua apresentação, Marial da Baronesa. Ela está lá e sempre vai estar. É histórico isso. É verdade. É um local do carnaval. É verdade. Então, tem muitas coisas que nós temos que cuidar. Com cuidado. Então, acho que isso aí também é importante entender. Porque é decreto em cima de decreto. É decreto que não altera o horário, decreto que não altera os parágrafos que tem. E depois muda tudo de novo. Não. São mesmos, só que são reeditados. Daí vem gente com mais mídia, vem gente com... E aí a Câmara dos Vereadores, é isso? A gente não precisa de um bairro propaganda. A gente precisa de um bairro para moradores e que, por ser misto, aceite os seus comerciantes e que tenha regras. É simples. Que coisa séria. Que coisa séria. E a segurança, então, isso a gente concorda. A segurança aumentando, diminui bastante a questão dos problemas de, pelo menos, de abuso de drogas, abuso de álcool, assalto aos pedestres. Sempre. Em qualquer lugar do mundo. Não tem isso. O poder público estando presente, estou visualizando, a Guarda Municipal, Brigada Militar, Fiscais. É inegável que Ibe, gente. Se não tem a menor sombra de dúvida. E a questão... Se o poder público fizer o que ele é pago para fazer, o bairro funciona. E a gente tem lá a questão, principalmente, também, de jovens, também, e adolescentes, mas menores de idade, frequentando, também, que acabam sendo expostos... Que estão todos alcoolizados no final da noite porque existem bebidas vendidas sem controle. É simples. É uma equação simples. Porque dentro do bar, o bar, ele não vai comprar porque é proibido. A gente fecha o bar de quem vendeu. Agora, na rua, quem vai controlar? Se não tem segurança, não tem poder público na rua, ninguém controla. Vende a bebida para o menor, o menor fica alcoolizado. Terminou. É simples. O que pode nos frustrar muito, em todos os pares dessa discussão, é que a gente criar legislação, criar decreto, escrever, deixar escrito e não conseguir cumprir. Isso é muito frustrante, na verdade. Pois é. Isso pode ser muito ruim. No papel... No papel, vai tudo. A gente aceita tudo. Na verdade, a gente tem que conseguir fazer cumprir. Mas somos sabedores de que o Estado não consegue hoje atingir todas as demandas, todas as necessidades que a população quer. Então, na verdade, a população em si, todo mundo tem que tentar fazer. Nós todos estamos... Eu digo para os comerciantes, uma vez tu estabelecido, a tua preocupação vai ser sempre. A tua responsabilidade com a comunidade para tu melhorar o bairro é sempre. Não existe tu não ser. Isso é uma discussão que talvez nós vamos, daqui a 10 anos, voltar com ela de novo. Mas o que as pessoas têm que saber é que o poder público, ele é para um todo, ele não é individual. Então, assim, quando eu peço segurança no bairro, eu não estou pedindo segurança para a porta da minha casa. Eu estou pedindo segurança para o bairro como um todo. Eu estou pedindo segurança para terminar com o problema da João Alfredo, eu estou pedindo segurança para terminar com o problema da República. Eu não estou pedindo um brigadiano na porta da minha casa para eu poder entrar e sair, como muitas vezes eu não consigo. Entende? Então, assim, é um bairro e a gente tem que vê-lo como um todo. E o poder público tem que vê-lo como um todo. Exatamente. Agora aqui, então, vamos dar espaço aqui para o pessoal que está em casa lá, participando através do nosso WhatsApp, 984-5163-52. A Yolanda, funcionária pública, pergunta o seguinte, vocês estão sendo muito bonzinhos, tem muita bagunça, badernas e gente bebendo na rua. É uma vergonha. O Ismael Miranda da Rosa, de 49 anos, que é enfermeiro, faz as seguintes perguntas. Boa noite a todos da mesa. Eu pergunto ao representante dos moradores da Cidade Baixa, você frequentaria os bares da Cidade Baixa? O que mais incomoda são os moradores, é o barulho ou a quantidade de pessoas não moradoras que frequentam os bares? Parece que o ideal para esses representantes seria um serviço restrito a esses moradores. Acho que não é isso. Não, eu frequento os bares da Cidade Baixa, assim como eu frequento os bares fora da Cidade Baixa. O que perturba os moradores é a falta de sossego na rua. Entendeu? A gente precisa trabalhar, a gente precisa acordar e a gente precisa que as pessoas que frequentam o bairro respeitem isso. É inviável, é inaceitável que uma via pública fique fechada sem poder passar carro, ambulância, ônibus ou qualquer tipo de gente. E a partir das duas horas da manhã, é isso que acontece na João Alfredo, na Jornal da Patrocínio e na Lima e Silva. As ruas são fechadas, a gente tem que pedir com licença e muitas vezes não consegue. A Sandra do Menino Deus, bancária, diz o seguinte, ultimamente tem ocorrido muitos tiroteios no meu bairro, ali no Menino Deus, é verdade. Sinceramente, me sinto mais seguro na Cidade Baixa, onde costumo ir pelo menos duas vezes na semana. A Cíntia, Sandra, desculpe, do Menino Deus. E é fato, a Sandra, muitos relatos do Menino Deus, que é um bairro vizinho da Cidade Baixa. E é fato, existia uma vida noturna no Menino Deus, de que você passava década de 70, década de 80 existia. É, assim como no Bom Vim também, e terminaram. Relato de moradores, relato de moradores, que bares que existem, mesas na frente, vendendo adequadamente, ajuda na segurança. Ah! Ajuda na segurança, isso é relato demorador. Porque as pessoas ficam ali e tal. Exatamente, ajuda. Fica o pessoal ali no barco. Exatamente, isso também ajuda. Então, na verdade, o estabelecimento aberto, dentro da sua regularização, fazendo as coisas corretas, é também um indicativo de segurança. Eu queria perguntar também, agora a gente falou sobre essa questão do indicativo de segurança. Bom, por favor. Mas voltando também na outra pergunta dos nossos telespectadores, da questão do banheiro químico, que a gente não tinha comentado antes. Alguns concordam, né? Alguns moradores concordam com o banheiro químico. Agora tem outros moradores que não gostam de ter o banheiro químico na porta do seu prédio. Gente, quem já teve um banheiro químico na frente da sua casa, e no Carnaval o bairro inteiro passa por isso? Vira um grande banheiro químico. É horrível. É horrível. Assim, todas as pessoas que tiveram banheiros químicos instalados na frente da sua casa acabam sofrendo com odor, com sujeira, com as pessoas que usam o lado de fora do banheiro químico porque o banheiro está ocupado. Então, assim, banheiro químico, infelizmente, não é a solução. É complicado. É complicado. É complicado. Às vezes se lança essa ideia, mas ela tem que ser amplamente escutada. O reclamante tem prioridade. Não, tem prioridade. O reclamante tem prioridade. Gostei, Edgar. Gostei dessa aí. O reclamante tem prioridade. Bom, e a gente continua com essa prioridade, com essa discussão e com esse debate aqui, mas depois do intervalo. E você não sai daí porque tem mais debate aqui na TVR. Ganha um... Estamos de volta aqui. O assunto é polêmico, mas o debate é necessário. Realmente, o bairro Cidade Baixa é o centro do debate de hoje. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade, convidado do debate desta sexta-feira, e são nossos convidados a presidente da Associação dos Amigos do bairro Cidade Baixa, Roberta Rosito, e também o vice-presidente da Associação dos Comerciadores. O vice-presidente da Cidade Baixa, o Eger Viana Gonçalves. E este programa está sendo transmitido também no site da TVE. Pessoal que está aí, você tem um parente longe, morando no exterior, manda ele entrar no site da TVE lá. E você também pode participar pelo nosso WhatsApp, através do 984-5163-52. A gente estava discutindo aqui agora há pouco a questão de uma sugestão aqui do nosso telespectador sobre os banheiros químicos, e a gente viu que não é bem assim ter banheiro químico também lá, né? Bom, a Pietra aqui, em Relações Públicas, ela diz o seguinte, que ela morou em Dublin, onde as pessoas gostam de festas, gostam de beber e gostam de se divertir. E as bebidas alcoólicas também somente só podem ser vendidas, não apareceu ali, mas eu sei que ela quer dizer que só podem ser vendidas em bares, não podem ser vendidas na rua. É proibido o consumo. É proibido o consumo de venda no passeio público. O Gabriel aqui também, empresário da Chacra das Pedras, diz que nas noites de final de semana, na João Alfredo, não há controle, nem fiscalização, nem segurança, conforme a demanda exige. Portanto, fica aquela parte ali, fica bastante descontrolada. O Daniel Alano diz que é frequentador do bairro, diz que gosta muito dos bares, dos botecos da Cidade Baixa, e acha também que o poder público deveria ter o maior controle das ruas. É unânime, né? É unânime. É unânime que o poder público tem que fazer parte, não tem como o poder público ser ausentado desse compromisso. Até porque é responsabilidade dele. A gente, assim, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. A tua responsabilidade como dono de bar é, se tem música, tem isolamento acústico, manter os teus clientes da porta para dentro e vender bebida dali para dentro. A responsabilidade do poder público é cuidar da via pública. E como, e nessa, a Roberta comentava aqui, e nessa dança de decretos aí, nesse afã de ter o seu melhor decretinho, principalmente na época de eleições e tudo mais e tal, para fazer a sua campanha ali, como é que está hoje? Hoje a Cidade Baixa, que horas fecham os bares na Cidade Baixa? Até que horário pode ficar hoje? Domingo à quinta-feira, a uma hora, com 30 minutos de tolerância. E sexta e sábado, e feriados, às duas horas, com 30 minutos de tolerância. E, diga-se de passagem, esses 30 minutos de tolerância nunca foram usados como foi determinado no decreto, né? Porque esses 30 minutos de tolerância é para quem já está dentro do estabelecimento, pagar sua conta, fechar sua comanda e se ajeitando para ir embora. Não, os bares fecham às duas e meia, né? E isso, eles não veem que o morador nunca reclamou. Então, assim, a gente não é tão ruim assim como morador. São tão malvados como moradores. Não, a gente não pode vestir essa carapuça sozinho. O que a gente quer e o que a gente pede é que os estabelecimentos sejam legalizados, que os alvarás provisórios sejam revistos. E que as regras estabelecidas sejam cumpridas. Olha, eu acho que não é um pedido muito difícil, não é? Não, não é. Teoricamente. Por que alguns conseguem e outros não conseguem? Me explica, por que tem estabelecimento que consegue e estabelecimento que não consegue? O que não consegue... E no momento em que não tem mais poder público na rua, não tem mais poder público cumprindo a sua função, por que o que faz certo vai perder cliente, vai perder dinheiro, porque fica até as 5 horas da manhã? Por que eu vou continuar fazendo certo se eu estou perdendo? E vira uma grande bagunça. E vira uma grande bagunça. É simples. E aí, Ega? Não, todo comerciante quer ser legalizado, isso não tem. O comerciante não quer fugir da questão legal. Não tem por que não cumprir com seus alvarás e o seu funcionamento. Vamos ser poliana, né? Vamos acreditar. Não podemos querer fugir dessa questão. Deixa eu voltar um pouquinho na questão de segurança também, que ficou um pouquinho. As casas noturnas ali na João Alfredo, muitos, muitos que têm casas noturnas, usam a sua própria segurança privada para pedir aos frequentadores, quando saiam, não se aglomerem, não gritem, não façam badena. E os que estão, que não entraram e estão fora, também se mantêm dentro de uma questão de respeito, de comportamento, sem grita. Mas é que os que estão fora, foram para ficar fora. A intenção deles nunca foi entrar. E existe essa ação, existe essa ação, só que, claro, a segurança privada não tem poder de polícia. Não, tudo bem. Isso tem muito claro também, né? Mas isso também ajuda. Isso também é uma forma de se ajudar. Para que as pessoas tenham um comportamento. É que, na verdade, as pessoas têm que entender que tem que vir se divertir, mas tem que se comportar, elas têm que saber se comportar. Então, eu repito, é amplo, é campanha educacional. Um pouquinho também, na população também. É muito mais amplo, né? Não vamos generalizar, mas tem gente que vai lá para realmente esculhambar. E ir embora depois. Para ir embora depois. Lá não é a minha casa, lá não é o meu bairro, não tenho nada a ver com isso, e que é um pensamento terrível e que tem mesmo. Porque quem está lá fazendo a bagunça não é abrigado, não é o poder público, não é o comerciante, não é o vendedor lá, né? Então, bom. E tem outra coisa, né? Assim, ó, a frase que os moradores mais escutam é se mude. Gente, não é assim. Não, se mude, não. Só um pouquinho. Tu escolhe um lugar para morar. Não, não. Tu paga a tua prestação de financiamento, a tua herdão dos teus pais, não interessa. E você se comporte. Então, assim, ó, vocês estão visitando a nossa casa. Exatamente. Vocês estão no quintal da nossa casa, então vamos respeitar. Você se comporte. Só tem que respeitar. É uma questão de respeito. Com certeza, que isso se mude, como assim? É, isso aí não cabe. Não, isso aí não cabe. Isso realmente é fora de contexto, mas existe. Infelizmente, existem essas manifestações. Não, e eu vejo até... Compas, mas existem. Não, e eu vejo até, eu fiz lá nessa época, lá que eu estive lá, já tinha ido outra vez, mas nessa época que eu estive lá, a gente saiu, pegou alguns moradores ali, a gente andou, as pichações, até no comércio, as pichações, assim, depredação total, assim, não só nas casas particulares, mas no próprio comércio, assim. Tem comerciante que limpa, que pinta sua fachada semanalmente para não contribuir com a pichação. Na pichação, a gente convida os grafiteiros, que é um trabalho reconhecido, e aí a gente transforma a pichação num belo panorama. Só que tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta do seu branquinho com o azulzinho, o seu verdinho, e não quer. Então, assim, é um absurdo ter que pintar sua casa semanalmente. Essa questão da pichação, ah, olha, é ruim, é complicado. E a própria sujeira, né? A sujeira que fica, né? Haja caminhão de lixo, haja container ali, né? Não tem como, não adianta. Não. Não tem como. Não. Suja, pode ir ali todo dia, limpar, limpar. Vai que saco. O morador pode varrer, varrer. O que que fica mais? Copinho, lata de cerveja. Inclusive sobre essa questão da limpeza. Da limpeza. Da limpeza. Com certeza. Da discussão do novo decreto, de alguns itens, se pede, né? Estabelecimentos que comercializaram bebida, enfim, até a meia-noite, que é a sugestão, depois da meia-noite não possa mesmo, que depois recolham. Isso vai ficar de responsabilidade do próprio estabelecimento. A limpeza, que eu acho que é adequado. Eu acho que... É justo, né? É justo e adequado. E eu acho que... E como associação, como comerciante, não tem a menor dúvida que isso... E me parece também... É razoável, é educado. Essa questão da venda também, desses pequenos ambulantes ali, vendendo bebida ali, também sem regulamentação também. Eu acho que isso tem uma ficção mais... E uma coisa que tu falou na abertura do programa, que é importante se alentar, né? Nós temos os comerciantes diários, que não são os noturnos. Sim. Que, para abrir o seu estabelecimento, tem que lavar a sua calçada, lavar a sua grade, lavar a sua recepção, porque ali foi banheiro de noite, ali foi lugar de fazer sexo de noite, ali foi lugar de usar droga. Então, assim, o que trabalha de manhã, o que trabalha cedo, tem um trabalho dobrado. Porque ele vai fechar no final da tarde para fugir da baderna e durante o dia, além dele precisar da segurança do poder público, ele tem que limpar toda a sua frente, todo o seu estabelecimento para poder começar a trabalhar. E isso é diariamente. Não é só no final de semana? Não, não, isso é diariamente. E a questão do barulho também? A questão que a gente falava ali antes, ali do barulho. Tem gente que coloca som, carro de som, bota música, deixa a porta aberta e faz isso? Isso me parece tão... Tem. Fora, já não... Eu estou velho, então, porque eu acho que não... Isso, a gente vê muito, por exemplo, em postos de gasolina que começaram a coibir. É, um certo movimento. Um certo movimento. Mas em bairros, em bairros da cidade, nem se... Quanto tempo você não passa na João Alfredo? Duas horas da manhã. Vai lá! Passa lá, você vai ver tudo isso. Eu estou ficando velho. Vai ver tudo isso. Vai ver tudo isso. Eu estou nos bairros, né? Estou nos bairros da fantasia. Isso, tu está nos comportados. Nos comportados. Houve um comentário de alguns moradores que identificaram pessoas que vêm frequentemente na Serbágio e na João Alfredo com seu veículo. Aí deixaram, vêm com o veículo, aí vieram com a caixa de som. Aí, aí realmente... Aí o cara gosta do... A gente tenta aprimorar a fiscalização e aí eles também... O cara também tem criatividade. Então a gente perde... O negócio do cara eu vi música na rua. É perturbar. É perturbar. A gente perde cariosamente os nossos frequentadores e a nossa população. Poxa vida! Deixe um ladinho em casa, a gente de Porto Alegre. Deixe o seu cachê, deixe um estabelecimento que coloque o seu som adequado. O seu isolamento acústico. Porque tem a questão do isolamento. Não, é. Porque tem a questão do isolamento acústico. Deixe para nós. Tinha shows e tal, né? Também o pessoal, também os moradores reclamavam que o cara fazia violão também não era problema. Às vezes bandas e tal. Ou então ficava até mais tarde sem o isolamento acústico. Também era um problema, né? Continua. Continua também? Continua. Alguns não tem. Aquele sonzinho, rock and roll pegando ali e tal. Alguns não tem. Sonzinho ao vivo, agulizada, emocionada. Gente, e uma coisa que é visível, né? Então assim, ó. Ah, não. No dia já tem quatro minutos porque agora está ficando bom o programa. As grandes casas, né? As grandes casas, o que é bem... Que dá muita visibilidade, a fiscalização está sempre lá. O cara não pode fazer um pingo de xixi fora do lado que ele... Que pá, tá ali. E a opinião é uma... É testemunha disso. Agora, os pequenos, eles passam batido na frente. Não dá mídia, não dá repercussão, entendeu? A lei é igual para todo mundo, gente. A lei é igual para todo mundo. Então assim, ó. Vamos cobrar do pequeno e do grande. Eu vou pedir encarecidamente, revisem os alvarazes provisórios, deem uma olhada na acústica, mas principalmente, o Poder Público tem que ir para a rua para fazer o seu serviço. Mas e para revisar esses alvarazes, não precisa ser, né? Pode ser no horário comercial mesmo. Pode, pode ser. Pode ser no horário comercial. Pode até fazer no gabinete, né? Não tem desculpa, né? Pode fazer lá no gabinetezinho, lá. A Roberto... Olha aí, atenção, então. A João Alfredo é a rua que está estabelecida, assim, dizendo as casas noturnas, especificamente várias casas noturnas. Isso. E ali até me atrevo a dizer, posso estar errado, que ali eu acho que todos estão regularizados na questão acústica. Até porque, quando deu o problema da questão Kiss, da Bote Kiss, se houve toda uma ação do Estado... Tá, mas a Kiss era a PPCI, não era acústica. Então, assim, são coisas diferentes. Mas tudo bem, mas do detrimento da questão do PPCI, se entrou na questão toda de regularização, que o PPCI faz parte, juntamente com o desenvolvimento acústico. Mas o PPCI, a gente sabe que não está sendo feito, né? E aí, na época, se buscou rapidamente, o Estado também ajudou a regularização, e isso também... E não foi só a linha da cidade baixa, digamos que o portal alegre todo, né? Você fez muita... Você fez muita... Inclusive, na opinião, você fez uma reportagem e se mostrou que a opinião era uma das casas... Na questão de plano de prevenção contra incêndio, a mais correta do Estado. Você fez. Na época, você fez. Até porque, vou repetir, né? Os caras estão sempre lá. Não, exatamente. Se eles botarem um papel fora da coisa... É uma casa precisa, naturalmente. Então, evidentemente que tem que estar. Mas na jovem folha das casas noturnas, me atrevo a dizer que ninguém está fora do... É que o processo de PPCI, ele leva muito tempo. Então, as pessoas encaminharam. Se tem ou não tem, é outra questão. Isolamento Acústico, tu põe o plano de isolamento e tem gente que já começa a trabalhar só com o planejamento, que também não saiu. Então, assim, eu acho que tem que ser revisto. Então, para concluir, uma fiscalização maior, para começar nos Alvaraz, Sali? Uma fiscalização maior, um apoio à Brigada Militar, entendeu? Porque a Brigada Militar vem para ajudar tanto o morador como o comerciante que está exercendo legalmente, agora no sentido da lei, a sua função. Com certeza, Roberto. E aí, aí? Cláudio, para terminar assim, todos nós convergimos na questão rua. Isso é unânime. Nós temos que nos divertir e nós temos que ter bom comportamento. Eu deixo aqui para a comunidade de Porto Alegre, de Porto Alegre, interior, que vem nos visitar. Vem, a Cidade Baixa é legal. A Cidade Baixa vem evoluindo muito, oferecendo um tipo de serviço diferenciado. No início da minha fala, a rede hoteleira hoje é voaça na Cidade Baixa. Então, hoje eu tenho certeza que em conjunto, com todas as partes trabalhando em conjunto, vamos cuidar melhor da Cidade Baixa. Eu tenho certeza que a gente vai chegar no ideal, não vou dizer, mas próximo ao ideal a gente consegue e a gente quer carinhosamente. É o nosso lugar onde a gente mora, a gente quer o melhor para a nossa casa. Com certeza, com certeza. Isso todo mundo concorda, o carinho que a gente tem pela nossa Cidade Baixa. Foi um prazer receber vocês aqui. Esse assunto vai longe e espero que vá longe para cada vez melhorar mais a Cidade Baixa para todo mundo, para quem mora, para quem frequenta, para quem tem comércio, porque é um bairro que faz parte do coração da gente, da nossa cidade, do nosso cotidiano. Então, eu agradeço aos nossos convidados. A seguir, tem o Jornal da Cultura. Muito obrigado pela participação. da Roberta aqui, que é presidente dos Amigos do bairro Cidade Baixa, Roberta Rosito, e também do vice-presidente da Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa, o Eger Viana Gonçalves. A seguir, então, tem o Jornal da Cultura. A gente se fala por aí. Uma boa noite para você. Até mais. E aí Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.